E aí, torcedor, beleza? Salve, salve, atleticano, salve, salve, atleticana! Vamos conferir os números da obra da Arena MRV durante a semana? Se liga aí nas informações da construção da nossa casa. Ontem completaram-se dois meses que o gramado foi plantado e a evolução está dentro do esperado. As cortes-chuvas do começo do ano atrapalharam um pouco o desenvolvimento da grama, mas o reforço de plantio efetuado há cerca de 15 dias foi fundamental para que o processo seguisse de forma satisfatória. Quem aí não está ansioso para ver nossos craques desfilando no tapete verde? O trabalho nas instalações continua evoluindo e durante a semana chegou na nossa obra o cabeamento estruturado de telecomunicações. Por falar em instalações, na Arena MRV teremos 96 quilômetros de fibra ótica em todos os andares do estádio. Se a gente colocar todo esse cabeamento enfileirado, toda a extensão iria da Arena MRV até pertinho da cidade de Ouro Preto. O time responsável pelas instalações elétricas executou mais 4 quilômetros de cabeamento somente nos últimos dias. As paredes da nossa casa continuam sendo pintadas e mais de 16 mil metros quadrados receberam a pintura final esta semana. E ao contrário dos comentários que apareceram aqui no canal, não há paredes azuis na Arena MRV. Vamos voar para fora da Arena MRV para apreciar a beleza que são os 4 escudos já instalados na fachada. O último deles chegou no final de semana passado e foi fixado na quinta-feira. E você já eternizou seu nome em nosso Mural Alvinegro? Não perca tempo, hein? Acesse muralalvinegro.com.br e garanta sua cerâmica. Você também pode homenagear um atleticano. Custa a partir de R$ 40,00 por mês. O paisagismo da Arena MRV fica mais incrível a cada dia que passa. Mais de 2 mil mudas, entre palmeiras, gramas e outras árvores, já foram plantadas. Mais de 200 metros de tubulação de ar-condicionado foram finalizados na última semana. É isso aí, massa! Esses são os dados da semana e eu espero que vocês tenham gostado das informações. Antes de sair, já sabe, não se esqueça de deixar o like no vídeo e inscrever-se no canal. que estamos na campanha para que o canal chegue a 100 mil inscritos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.